E aí, galera? Tranquilo? Ó, agora nós vamos vir com o treino FUVEST. Então, agora, a gente vai dar uma direcionadazinha para o pessoal que vai fazer a específica da FUVEST, da segunda fase. Uma questão discursiva, ainda falando de calorimetria, né? Acompanhando o que nós fizemos no treino Enem. Vamos de tela? Olha aí a questãozinha treino FUVEST. Logo bonito, hein? Olha que lindo. Um cilindro, termicamente isolado, tem uma de suas extremidades fechadas por um pistão móvel, também isolado, que mantém a pressão constante no interior do cilindro. O cilindro contém uma certa quantidade de um material sólido. Sólido. Material sólido. Pessoal, joga só pegar aqui a corzinha. Material, onde é que tá? Eu, acho que eu mudei aqui, eu mudei o coisa. Pronto. Joga pegar a caneta aqui, peraí. Agora foi. Material sólido. Ó, a temperatura inicial de menos 134 graus Celsius. Um aquecedor transfere continuamente 3 mil watts de potência para o sistema. 3 mil watts é a potência que ele transfere, levando-a à temperatura final de 114 graus Celsius. O gráfico e a tabela apresentam diversos processos pelos quais o sistema passa em função do tempo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Temperatura. Tempo. Ele fala que a substância está no estado sólido. Sólido, sólido, sólido. De repente, ó, o que acontece aqui? A temperatura permanece o quê? Constante. Então, aqui eu estou tendo a fusão. Aqui a substância é sólida e líquida. Aqui ela é líquida, 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 líquida. Aqui eu tenho líquida mais vapor. Aqui eu tenho a vaporização e aqui eu tenho vapor. Aqui ele tá dando intervalo de tempo e a variação de temperatura de cada processo. Aqui no 1, ó, 0 a 24 segundos, 20. Depois de 2 a 3, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5. Repare que o total de tempo foi 760 segundos, né? Que demorou para chegar nessa temperatura final de 114 graus Celsius. Letra A. Determine a energia total E fornecida pelo aquecedor desde a temperatura inicial de menos 134 graus Celsius até 114 graus Celsius. Vamos juntos? Devagarinho. Letra A. Ele me deu a potência. Nós sabemos que potência é a energia no tempo. Logo, a energia total E fornecida pelo aquecedor vai ser a potência vezes o tempo. Ele disse pra gente que a potência é de 3.000 watts. E o tempo? O tempo é porque todo o processo seja feito. E na tabela, o tempo para que todo o processo seja feito é 760 segundos. Como o nosso objetivo aqui não é fazer a conta, ficar aqui fazendo conta, Joca já fez essa conta pra você e essa energia é 2.28 vezes 10⁶ joules. Joules por quê? Porque estamos trabalhando no sistema internacional, o watt e segundo. Essa é a letra A. Molhezinha, vamos na B. Identifique para esse material qual dos processos 1, 2, 3, 4 ou 5 corresponde à mudança do estado sólido para o líquido. Nós já fizemos isso no gráfico, ó. Do sólido para o líquido. É o processo 2. Processo 2. Já fizemos isso lá no gráfico, porque a temperatura se mantém constante. Letra C, Joca. Sabendo que a quantidade de energia fornecida pelo aquecedor durante a vaporização é 1,2 vezes 10⁶ joules, determine a massa M do material. Aí você vai lá no dot a dot da banca da FUVEST. Olha o calor latente de vaporização, 800 joules por grama. Se essa foi a energia total, essa foi a quantidade de calor cedida. E nós sabemos que a quantidade de calor cedida durante a mudança de fase, durante a vaporização, durante a mudança de fase, é o calor latente. M vezes L. Quantidade de calor latente. Ele disse para a gente que essa quantidade de calor foi de 1,2 vezes 10⁶. O quê? Joules. Isso é igual à massa vezes. Qual é o latente de vaporização? Olha aqui, cuidado. 800 joules por grama. Se você vai usar 800 joules por grama, se você aqui usou joules e aqui é joules por grama, é porque essa massa vai vir em gramais. Essa massa vai dar 1.500 gramas, que por sua vez são 1,5 quilogramas. Molhezinha, hein? Questãozinha da nossa banca da FUVEST. Letra D. O calor específico, a pressão constante desse material no estado líquido. Quando que esse material é líquido? Quando ele está no processo 3. Vamos no gráfico de novo? Sólido. Sólido mais líquido. Líquido, processo 3. Então, ele é líquido no processo 3. No processo 3, olha aqui, eu sei que esse intervalo de tempo do processo 3, que ele levou para fazer esse processo 3, é 328 menos 78. 328 menos 78, que vai dar 250 segundos. Joga, para que você achou o tempo? Joga, ajuda aqui. Por que o Joga achou o tempo? Joga achou o tempo? Porque o que ele pediu para a gente foi o calor específico. E, mais uma vez, a gente vai trabalhar a definição de potência, calor sobre tempo. Então, potência vai ser igual, se ele quer o calor específico, esse calor é mc delta teta, sobre o intervalo de tempo. Está vendo o raciocínio como é que é? Então, vamos juntos. Qual é a potência? 3.000 watts. Vezes o tempo, 250 segundos. Igual. Qual é a massa? Nós já achamos, 1,5 kg. Você vai trabalhar no sistema internacional, Joga? Vou, e vou achar o calor específico no sistema internacional. Vezes o calor específico, vezes. Qual foi a variação de temperatura nesse estado? Vamos voltar lá? Processo 3, variação de 200 graus Celsius. 200 graus Celsius de variação de temperatura. 1,5 C, 200. Beleza? Quem vai ser, então, esse calor específico? 3.000 vezes 250 sobre 1,5 vezes 200. Molezinha de fazer a conta, né? 2.500 Joules por quilograma graus Celsius. É o calor específico, a pressão constante. Essa é uma questãozinha da segunda fase da Fulvestre que a gente usou nesse treino Fulvestre mais um produto do QG do Enem para você. Beijo do Joaca.